Vamos então começar falando do Flamengo que venceu o Júnior Barranquilla de virada e leva uma vantagem boa para a Colômbia. Como o esperado, a torcida do Flamengo deu um show no Maracanã. Quase 42 mil torcedores. Mais tímida, a torcida do Júnior Barranquilla. O Flamengo teve sua primeira chance com manquejo e teve quem gritou gol. Com 17 minutos, o que a torcida menos esperava aconteceu. Diego Alves chocou-se com Ione Gonzalez. E quem se deu mal foi o goleiro do Flamengo, que foi substituído pelo criticado Muralha. E olha que falta de sorte. Ele não conseguiu evitar o gol do time colombiano, que saiu dos pés de Theo Gutierrez. Júnior Barranquilla, 1 a 0. Manquejo, mais uma vez, arriscou de longe. Logo depois, viseu de cabeça. Tchara teve tudo para ampliar. Mas Muralha, dessa vez, estava atento. Na etapa final, o Flamengo voltou com outro espírito. Mais ofensivo e empatou com Juan. E com 36 minutos, a virada. De quem? Viseu. Num giro matou o goleiro colombiano. Veja a pancada por outro ângulo. O Muralha ainda tomou um sustinho na reta final. Mas o placar não mudou. Final. Flamengo, 2. Júnior Barranquilla, 1. Uma vitória importantíssima ante um rival muito difícil. E, bueno, creo que el equipo demostró el carácter, la hombría. Perdimos un hombre importante como Diego. Estos juegos son así de intensos y de difíciles. Foi na vontade, na insistencia e no festival de cruzamentos. Ao total, André, foram 41 cruzamentos na área do Flamengo. O Flamengo virou uma partida que precisava virar. A torcida deu um show, apoiou muito o Flamengo. Agora tem a parte do Diego Alves, que se machucou. O Murilha, Muralha, foi o seu substituto. E, mais uma vez, a torcida não gostou. Mas vai ter que aceitar, porque no jogo de volta será ele. É, o torcedor tem que entender também. Torcedor tem hora que é muito chato. Anderson, um abraço aí para todo mundo. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Tem hora que o torcedor enjoar demais. É o goleiro do Flamengo. Para que você vai vaiar? O que vai adiantar? O cara entrou nervoso, tomou um gol, logo com um minuto. É, um minuto, André. E eu coloco a culpa na torcida. Ah, você acha que não foi por erro dele, não? Aquele chutinho rasteiro? Não, não. Desestabiliza o cara, dá força. Tem que dar força para o cara. E também, ali teve falha de outros jogadores. Não pode atribuir só a ele o gol, não. Enquanto perderam oportunidades lá na frente. Então você acha que a torcida influenciou nesse gol? Ah, influencia. Isso aí influencia. Isso aí pesa, sim. Ah, fica calado. Ao invés de vaiar o cara que está entrando. Qual goleiro quer colocar? Queria colocar quem no gol? O Heber? Tiago. Colocar alguém da linha no gol? Só tinha ele, ué. Por que não colocou o outro, Tiago? Ah, o Muralha é muito mais experiente que o Tiago. É melhor do que o Tiago. E você acha que essa experiência que você está dizendo que ele tem, vai ser determinante no jogo de volta, na próxima quarta-feira, lá na Colômbia? Aí já é outra história. E eu vejo que o Flamengo tem muito mais tempo do que o Júlio Barranquilla. Se ficasse 1x0 para o Júlio Barranquilla, seria um resultado muito injusto. Porque o Flamengo jogou muito melhor o tempo todo. Então mereceu a vitória e para mim é favorito para ganhar lá.